E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tá começando mais um Esplanando e dessa vez um Esplanando um pouquinho diferente porque a gente vai ensinar você a esplanar nessas eleições pra você ficar sabendo quais são os candidatos que estão usando o fundão eleitoral, quem não tá. Exatamente. Eu já revelo aqui que eu decidi usar 5 milhões de fundo eleitoral e a gente vai mostrar isso aqui ao vivo. Caraca. Ó, então vamos pra cima. Galera, por favor, verifica a inscrição aqui no canal, sininho ativado. Tem muita gente que acompanhava aqui o Esplanando quando o Marcelo Brigadeiro tocava e ainda não clicou aqui pra ativar o sininho e receber novas notificações. A gente tá fazendo da maneira que vocês querem. Like, like, deixa o like. Hoje a gente trouxe até o computador aqui pra mostrar passo a passo pra você aprender como você deve fazer, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, Quinzão. O negócio é o seguinte, você vai abrir o Google. Abre o Google. Abriu a internet aqui, vai clicar e vai escrever o seguinte, divulga candy. Divulga candy. O que é o divulga candy? É, a divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE. Já clica no primeiro link, vai abrir um site maravilhoso. Abre a sua região. Aí você vai falar o seguinte, beleza, agora eu sou, vamos dar um exemplo, eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais, eu quero ver a galera de Minas Gerais aqui. Aí você vai procurar a região. Qual região fica Minas Gerais aqui em Cataguí? É, Minas Gerais fica no Sudeste. Aê, boa. Então vai lá. E aqui tem as regiões do Sudeste. Clicou, apareceu. Vamos lá. Começar aqui em Minas Gerais. Tem todos os cargos, governador, vice-senador. Até o primeiro e o segundo esplente de senador. Deputado federal, deputado estadual. Vamos clicar aqui no governador. Governas, governas. Quem está governando lá é Romeu Zema, do Partido Novo. Romeu Zema. Está indo para a reeleição, o site mostra quem está indo para a reeleição, quem não está, a coligação, os partidos, o nome completo do sujeito. E aqui no cantinho você clica e vê o Romeu Zema. Está aqui a fotinho dele, bonitinho. Candidatos ao executivo, eles colocam o plano de governo. Plano de governo. As certidões. Isso. E ano o sujeito nasceu. Vai descendo, vem o patrimônio, a graduação, a coligação. Redes sociais, o cara pode botar. E aqui é o que nos interessa, aqui em Cataguiri, pro vídeo. O que nos interessa. Romeu Zema já recebeu, quanto que ele recebeu? 6 milhões. 6 milhões. De reais, é isso mesmo? 6 milhões de reais. E aqui é um limite de gastos, é isso? 17 milhões. 17 milhões de reais. Exatamente. Então a gente pode ver se o Romeu Zema recebeu o fundão eleitoral, certo? É, como? Clica no receitas. Receitas. A gente clicou em receitas. Clicou no receitas. E vamos lá ver. O Romeu Zema recebeu 6 milhões de reais. Da direção estadual barra distrital do Partido Novo, aqui em Cataguiri. Mas o Zema não usa fundão. O Zema não usa fundão. Então o que é essa doação do partido? Isso dá pra ver no próprio site, olha só. A gente clica aqui. Ah, você clica. E a gente vê que ele recebeu duas remessas aqui, certo? Uma de 4, outra de 2 milha. Exatamente. E aí? São doações privadas isso daqui, certo? Vamos ver. Detalhar doadores. Detalhar doadores. Vamos ver essa de 2 milhões. Antônio Cláudio Brandão Rezende, Flávio Brandão Rezende. Aparece o CPF do cara e quanto ele doou? Isso. Então mesmo que tenha vindo do partido, é uma doação privada de que você tem o CPF, você tem o nome do cara. Agora tá boa. Agora uma coisa importante, Renatão. Volta um pouquinho aí. Vamos voltar. Volta. Volta mais uma. Baixou. Baixa. Ali, ó. Tá vendo? Fundo partidário. É o azul. Fundo especial. Fundo partidário é aquele fundo que o partido pode usar pra campanha ou pode usar pra manter as suas atividades do dia a dia. Fundo especial. É o famoso FEFEC. É o famoso fundão eleitoral, né? Pra eleição. Outro recurso é verde. Outro recurso é roxo. Se só tem roxo no candidato, ele só recebeu doação privada. Ele recebe fundão se tiver lá azul ou se tiver verde. Ô, Quinzão, e o Arthur que é daltônico? Como é que ele faria aqui pra identificar pelas cores? É, não sei. Vamos ver. Alguém recebe o fundão? Ih, que tal um Dudu Bananinha? Hum, Dudu Bananinha. Dudu Bananinha. Vamos aqui para o Sudeste. Como é que tá o fundão do Dudu? São Paulo. São Paulo. Clicamos em Deputado Federal. E vamos ver se a internet, às vezes, ela tem destes. Pode ser um pouco dura, às vezes. O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Verdade. Então, vamos escrever Bolsonaro. Será que aparece outro candidato com o sobrenome Bolsonaro? Akerim Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Joel Bolsonaro, Pastora Ana Bolsonaro. Meu Deus, mano, só tem pilantra. Ó, Pastora Ana Bolsonaro é do PL também, viu? Tá, vai lá no Bananinha, eleição, tal. Pegou o número do Tiririca, 22, 22. Olha lá, opa, 500 mil. Só que... Fundão. Verde. Verde é fundão. Nenhuma doação privada. Receita, direção do partido. Direção do partido. Doador original. Fundo especial. Fundo especial. Entendeu? Então, tem doação do partido, que é doação privada. E tem doação do partido, que é fundão. É importante você ver a cor da doação para você saber. Isso é importante. Vamos navegar mais um pouquinho aqui para a gente ver outros candidatos. Candidatos, Kim Kataguiri. Porque a galera, assim, tá começando a exagerar no fundão, né? Ah, é? Ô, a galera já tá... Quer ver uma? Quem, quem? Vou aqui, ó. Na Isa Pena. A Isa Pena, Isadora Martinati Pena, ela tá chutando um pouco o balde, na minha opinião, Kim Kataguiri. Meu Deus, 2 milha e 400 mil de fundo partidário, não é nem um fundo eleitoral. 2 milhões e 411. Nossa, mano, e o PCdoB é um partido pequeno. Não, foi, foi, que é o especial, o fundo eleitoral. É, o fundo eleitoral. E o PCdoB é um partido pequeno, não tem tanta grana assim. Tá investindo. Tão investindo na Isa, pesado. Pesado, ó. Tudo aqui, ó. Nossa senhora. Partido comunista do Brasil. Tá aí, mano. 2 milhões e dinheiro. É, comunista fazendo o que sabe fazer de melhor, né? Gastando dinheiro dos outros. Tem alguém aqui em especial que você quer mostrar para a galera, Kimzão? Eu quero mostrar o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri? Mostra o Kim Kataguiri aí. Vou te esplanar aqui, cara. Esplana, pode me esplanar. Esse é um canal para isso. Pode me esplanar. Então vamos lá. O que mais tem por aí é a gente me esplanando. Kim Kataguiri. Inclusive já tem o esplanando do Kim Kataguiri aqui. É, a famosa cachopinha voadora. Cachopinha voadora. Vamos lá, Kimzão Kataguiri. Vamos ver a foto do Kim aqui, ó. É, bonitão. Olha lá, hein. Gato. O que que o Photoshop não fez? Olha lá. De salto. De salto. O homem de salto. Kimzão. Outro recurso. Outro recurso. Não tem não. Vai lá, vai lá. Sobe aí. Sobe aí. Tudo roxinho, meu irmão. Roxinho, roxinho. Ó, não tem nada de azul. Não tem verde. Roxinho. Dinheirinho privado. Dinheirinho ASMR aqui, ó. Dinheirinho de quem quiser doar voluntariamente. Bem gostoso para mim. Então vamos lá. Clicamos na receita do Kimzão. Kimzão recebeu 300 mil. Ô, louco. Aqui do União Brasil. Detalhe isso aí. Clica aí e vamos ver para detalhe. Ah! Aí, ó. Cada doador... Várias doações. Cara, várias mesmo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo na boquinha da garrafa. Não, não. Que coisa horrorosa. Tu imagina o Renato descendo na boquinha da garrafa? Não, não. Mas beleza. Vamos explicar. Por que que isso acontece via partido? Em 2018, em 2020, né? Por que que tem essa doação via partido? A gente abriu completamente a nossa conta de campanha. E aí o que aconteceu? Para sacanear a gente, muito petista principalmente. Fez doação em nome de gente morta. Fez doação em nome de gente que não tinha imposto de renda. Para depois cavar a matéria na imprensa, dizendo que a gente tinha doação picareta. Mas na verdade a gente nem conhecia o cara, porque a gente abriu completamente a conta. Hoje vocês podem ver, a gente não está divulgando ostensivamente a conta de ninguém. A gente fala, por exemplo, eu nos meus stories falo, ó, quer mandar uma doação acima de mil, que é o limite da vaquinha? Entra aqui em contato que a gente vai conversar com você. O partido, o que ele faz? O partido ele vê se a pessoa está viva e se ela tem o IR suficiente para doar, né? Aí cada um, eu não sei exatamente todas as pessoas que doam, porque não tem como saber, é muita gente. Principalmente no meu caso, na minha vaquinha foi 2.500 pessoas, não tem como saber. Mas pelo menos o partido sabe que a pessoa está viva e tem o IR suficiente para não nos sacanearem, entendeu? É basicamente por isso que parte das doações acontecem via partido para ter esse filtro, né? Boa, Quinzão. E aí, também queria... Vou botar o meu aqui, né? Já que eu sou candidato também, né? É, não, não. Não, não, o meu não. O meu corta, então, editor. Não quero mostrar, porque senão depois o pessoal vai descobrir. Estou brincando. Vamos colocar o meu aqui? Uma coisa que é importante. Não necessariamente essas aqui são todas as suas doações. Você pode receber mais. A Isapena, que já botou 2 milhões e meio de fundão, ainda pode receber mais. Sim, sim. Ainda tem tempo para isso. Não, é só para vocês verem também o que a gente está enfrentando, né? Uma Isapena, que assim, tem pouca projeção nacional, está lá 2.400. E, mano, outros candidatos lá, 3.300.000 de fundão. Isso sem falar o fundão que eles mandam para os seus estaduais, que eles dobram. Vai aí 15, 20 milhões de fundão. Isso sem falar, né? Nos picaretas, que aí é caixa 2 e dinheiro de corrupção, né? De lavagem de dinheiro, de PCC e tal. Então, a gente está enfrentando uma máquina monstruosa. Por isso que a gente fica pedindo tanta doação para você. Não é porque a gente quer fazer uma campanha luxuosa. Não, é porque a gente está realmente enfrentando uma máquina gigantesca. Vamos lá ver o Renato aqui. Olha que cara bonito, hein? Que maravilha esse cara. É, você postou a foto de quando você era magro. Não tenho nada aqui em Cataguiri. Por que eu não tenho nada aqui em Cataguiri? Porque na Justiça Eleitoral você precisa prestar suas contas em até 72 horas. Então, se eu receber uma doação hoje, ela provavelmente estará no site do TSE em 3 dias, em 72 horas. Entendi. Quando a gente faz a prestação de contas. Quando a gente paga alguma coisa, até 3 dias, ela está disponível aqui. Então, provavelmente, nos próximos dias, vocês verão aqui meus centavos sendo utilizados. Quem quiser contribuir. E se não estiver aí, significa que ele perdeu o prazo e vai se lascar. Vou tomar uma bela de uma muta na tarraqueta. Agora, ô Quinzão, eu queria mostrar um tweet aqui, que é do meu grande amigo, né? Um cara que, assim, eu gosto muito. Que o nome dele é Gil Diniz. Ele disse o seguinte, ô Quinzão, vê se você concorda. Ele falou assim, dia 11 de agosto, tá? Faz 12 dias. Não usei fundão para ser eleito em 2018. E nem durante o mandato. Não sei se deputados estaduais... Mas como assim, fundão durante o mandato? Não existe. Não tem como você usar fundão durante o mandato. Mas é um imbecil. Não, calma que continua ele. Não sei se deputados estaduais têm direito a receber. Mas como é burro também. Prezo pelo uso com responsabilidade do recurso público, como sempre fiz. Isso ele falou dia 11 de agosto. E aí eu falei, bom, ele tá falando isso daí. Não sei, né? Ele realmente não sabe se deputados estaduais podem receber. É, já começa aí. Um candidato que não sabe a lei eleitoral, meu amigo, nem deveria ser candidato. Mas vamos pressupor aqui que ele é burro. Ele só não sabia. Não mal intencionado. Eu fui lá dar uma olhada. Clicou aqui o Gil Diniz. Ele tá com essa cara lavada dele aqui. A gente vai descendo. E tal. E epa, epa, epa. 500 pau de fundão. 500 pratas de fundão. Nossa, muita responsabilidade com o dinheiro público. Não. Assim, aí o pessoal que quiser clicar também nas receitas. Clicar. Vê aqui, ó. Se não tem doador original, se tá um tracinho, é dinheiro do partido. Significa que ele recebeu um pix do Valdemar da Costa Neto. Um pix do Valdemar da Costa Neto. Um sujeito que, olha só a cara de pau. Há 12 dias falou que ele, não, eu nem sei se eu posso receber e tal. Começou a campanha e ele já recebeu quem, então? E aquela coisa, pessoal. Hoje é o sexto dia de campanha, sétimo dia de campanha. Temos mais quase 40, 40 dias pra frente aqui. As pessoas ainda podem receber esse fundão. Aliás, até depois, né, Kim? Depois que acaba a campanha. Quem não lembra do Haddad? Quando ele foi candidato, o cara não conseguiu organizar nem as contas da campanha dele. Ele teve que ficar pedindo dinheiro depois que a campanha acabou. Porque eles ainda podem receber depois. Então, muitas vezes vocês podem entrar no site aqui e ver que as despesas estão até maiores do que a receita. Isso significa que o cara ainda tem um tempo pra ir atrás desse recurso. Ou seja, no caso do Gil Diniz, no caso da Isapena, esses 500 mil, esses 2 milhões e meio no caso dela, é só pra começar a campanha. Só o início. Provavelmente ainda vai vir mais. Então, galera, agora vocês já sabem como escolher o seu candidato. Aliás, até o Bolsonaro falou isso em 2020. Ó, palavra de Bolsonaro, ó. Não vote em quem usar o fundão eleitoral, tá bom? Tá ok? É isso aí. Não vote em parlamentar que recebe o fundão. Ó, então dá pra ver de presidente também, pra quem quiser. Vai aqui no Brasil. Clica no presidente. Vamos botar um que deve estar usando até as tampas. Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai clicar aqui, o Lula, um monte de rede social, 66 milhões apenas de fundão eleitoral. Tá bom, processo? Que delícia. Pô, 66 milhões? Eu cobri o déficit de tanto hospital, velho. Chega a dar... Eu não vou nem falar o que dá, porque é quebra de decoro. É isso. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Você já sabe como ver agora o seu candidato. E mais, antes de finalizar, dizer que em 2020, uma emenda de minha autoria barrou 1 bilhão e 700 milhões de reais que ia pra picareta fazer campanha. Conseguimos barrar. Em 2022, infelizmente, não conseguimos. Mas, se não fosse essa emenda, agora em 2022, em vez de 5 bi, seriam 6.7 bi. Então, não é só discursinho, não é só não usar fundo, é ter trabalho concreto pra apresentar. É isso. Beijos e abraços. Beijos e abraços.